Música Quarta turma do Superior Tribunal de Justiça vê concorrência desleal no uso de marca alheia em link patrocinado do Google. O colegiado reconheceu concorrência desleal na conduta de uma empresa anunciante na internet que utilizou a marca registrada de um concorrente como palavra-chave no sistema de links patrocinados do Google para obter resultados privilegiados nas buscas e direcionar clientes para os seus serviços. A análise desta questão foi inédita no STJ e a quarta turma manteve o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que condenou a anunciante a pagar danos morais de R$ 10 mil. A ação foi proposta por uma empresa de turismo cujo principal produto é a promoção de viagens à Disney. Segundo a empresa, ela era detentora de todos os direitos relativos à sua marca. Porém, quando um usuário pesquisava no Google usando o seu nome como palavra-chave, o buscador mostrava como primeiro resultado a página de outra empresa. Em primeira instância, o juízo reconheceu o uso indevido da marca para a prática de concorrência desleal e entendeu pela indenização por danos morais, que posteriormente foi fixada em R$ 10 mil pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Ao impetrar recurso especial no STJ, a empresa Ré alegou que a captação de clientela é inerente a qualquer atividade econômica, especialmente no âmbito do e-commerce, e que considerar reprimível qualquer desvio de clientela implicaria a eliminação da própria livre concorrência. Mas o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, pontuou que a lei de propriedade industrial prevê o emprego de meio fraudulento para desviar em proveito próprio ou alheio os clientes de outra empresa como crime de concorrência desleal. O relator e o colegiado consideraram que a utilização de marca de outra empresa como palavra-chave para direcionar o consumidor do produto ou serviço concorrente é capaz de causar confusão quanto à atividade exercida por ambas as empresas.